Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escur e você está no canal Autodefesa e temos uma notícia sensacional, uma notícia impressionante mesmo, temos uma nova fábrica de armas no Brasil. Cara, não dá para deixar de ficar otimista com uma notícia dessa, nem nas melhores hipóteses, na melhor, no pensamento mais otimista, eu imaginava uma notícia dessa nesse governo agora, nessa situação que nós estamos, nem nas melhores, eu imaginava até que até de repente alguém ia conseguir fazer uma mágica de voltar o 9mm por causa da polícia, por causa de todas as polícias estaduais que estão com 9mm, mas uma fábrica nova de arma, cara, isso aí é fenomenal, é impressionante mesmo, não tem como não ficar otimista. E temos a nova fábrica, é a BRV Defense, BRV Defense, que está aí bombando nas mídias sociais. Vamos dar uma olhada aqui em dois vídeos que eles colocaram nas suas mídias sociais. Eles têm um Instagram já, se você quiser dar uma olhada lá. Olha só, é uma fábrica que segundo eles vão se especializar em riffs de precisão. Riffs de precisão. Deixa eu tirar o som aqui, senão vai ficar uma bagunça aí pra vocês. Uma nova fábrica que vai se especializar em rifles de precisão. E vocês olham que são rifles mesmo, coisa linda mesmo, coisa de primeiro mundo mesmo. O slogan deles é robustão, robustez e precisão. É o slogan deles. Eles têm, vamos ver o outro vídeo aqui, são rifles com coronhas específicas para o tiro de precisão. Canos que aparentemente são canos flutuantes, canos com maior robustez, com certeza. Aí a marca BRV é robustez e precisão. Vamos dar uma olhada também aqui, gente, no... deixa eu colocar aqui... Captura de janela, onde é que eu fui, gente? Onde é que eu fui... Que eu tirei, pera lá, aqui... Não, volta, 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 volta... Aqui, tira a tela aqui e volta lá. Aqui, estamos aí, estamos aí. Essa foi uma outra imagem também que foi direcionada, que foi soltada no InfoArmas, pelo Jorge lá do InfoArmas, no Instagram também. Mostra o que é aí uma perspectiva do que serão as armas da BRV, o que serão os rifles de precisão da BRV. Notem que, cara, o acabamento é um negócio impressionante, coisa de material importado mesmo, nível de primeiro mundo mesmo. São coronhas com regulagem para todos os tipos de gostos, a regulagem. Material exatamente... Material muito... O que se pode ver é que é um material voltado exatamente para o tiro de precisão de longa distância mesmo, com calibres maiores, para atiradores mesmo, com exigência de equipamentos. E aqui, o que foi colocado lá no InfoArmas, chegou o vazamento de uma foto que deixou genuinamente empolgada, em meio a tantas notícias ruins. Claro, todo mundo, cara, não tem como não ficar empolgado com essa notícia. A notícia vem no contato e sinaliza a chegada do novo fabricante de rifle de previsão. A BRV iniciará as operações em breve com o modelo de reflisão com ação de ferrolho. No 308, Vinchester, segundo a fonte, terão opções de canos de 16, 20, 24, até 28, né? Então, cara, um cano de 28 é grande pra caramba. Ansioso, quanto mais participantes do mercado, melhor. Lembrando, tem muita gente virando nível 3, inclusive no clube tem já bastante gente e tem acervo de manejo que também tem possibilidade para você ter o calibre restrito. Obviamente, obviamente, no momento que nós estamos, fica um pouquinho mais difícil, mas, cara, tem gente já virando nível 3. Os caçadores têm acesso a essas armas. Então, assim, é uma notícia excelente, muito boa. E aqui é o Instagram deles. Vão lá e sigam, gente, brv.defense. Dá uma olhada lá, siga no Instagram, olha o material. E pra você que já tá chorando, o cara que já tá chorando aí, já tá chorando. Ah, mas e o rifle 22LR? Cara, vai lá no Instagram e pede pra eles. Pede pra eles quanto mais a gente tiver. Obviamente, mais gente tiver pedindo, mais gente tiver chamando. Obviamente, eles vão dar ouvido em, eventualmente, algum momento. Assim como a Fire Eagle está já dentro das suas perspectivas de produção futura. Um rifle 22LR pra atender o mercado também. Mas, obviamente, no primeiro momento que dá pra sentir, dá pra ver pelas fotos, dá pra ver pelo material, que é uma fábrica pra produção de rifles, mais uma fábrica mais, digamos assim, artesanal, manual mesmo, pra produção de rifle bem customizada e bem específica, de acordo com o pedido do atirador. Então, eu imagino que o atirador vai fazer o pedido, até porque viram ali, tem canos de 16, 18, 20, 20, até 28. Então, poxa, um cano de 28 polegadas é pra um atirador muito específico. É pra um cara que realmente lá vai fazer tiros 800, 1000 metros. É um cara que já tem necessidade de um equipamento que entregue muita coisa, muito a mais. E que aquele detalhezinho ali vai fazer a diferença num tiro lá, a 800, a 1000 metros. Então, cara, uma notícia excepcional no meio de tanta coisa, tanta bordoada, que o mundo do tiro, tanto atiradores, policiais também. Não se engane, gente, os policiais também estão apanhando de tudo quanto é lado. Policial civil, policial penal ainda não tiveram as suas portarias regulamentadas pra compra de arma. Tem pessoal que tá com arma comprada já, 9mm de comprada desde 2022, ainda não conseguiu. Então, cara, nesse mar de notícia ruim, essa notícia é uma notícia excepcional. Temos que sim ficarmos otimistas. Eu jamais, nem na minha visão mais otimista imaginava uma notícia dessa nesse contexto. Porque pra você ter a coragem de iniciar um negócio desse, pra você ter a coragem de ir lá, aplicar dinheiro, investir dinheiro... Nós estamos falando, gente, isso aí é investir dinheiro, comprar maquinário, pra você ter maquinário, autorizações... Correr o risco de, eventualmente, ali, você tá sempre andando uma linha muito tênue que, eventualmente, ah, o cara do exército lá, ele achou que aquilo que você fez, ao invés de você fabricar uma arma legalmente, você tá cometendo um crime. Porque você, ah, fez o cano com 28, fez o cano com 27,96 polegadas e, na verdade, a especificação é 28 polegadas. Então, você tá... Entendem? Então, assim, é uma coragem muito grande desse pessoal, tem que dar os parabéns. E eles vão estar na ShotFair. Informações que dão, inclusive, ali no Instagram deles, que eles, na ShotFair, eles vão apresentar material. Então, se você não conhece, não sabe o que é a ShotFair, dá uma olhada, cara, procura no Google aí. Tem lá o site da ShotFair. É uma feira que vai ter em São Paulo agora, final de semana. Eu estarei lá e vai ter muita coisa legal lá. E eles vão se apresentar lá. Eles estão colocando, colocando, já colocaram já no Instagram e estão passando nas redes sociais que eles estarão lá apresentando os materiais e os seus rifles para a gente ver, tete a tete, ver, poder pegar o material na mão. Vamos dar uma olhada. Eu, com certeza, vou lá e vou gravar no stand deles para mostrar aqui para vocês no canal. Eu queria saber de você, gente. O que vocês acham dessa notícia? O que vocês acham dessa notícia? É muito bom. Eu fiquei muito otimista com essa notícia. E coloca aí qual o rifle de precisão, qual o rifle de precisão que você queria fazer, aquisição que você queria comprar, qual que é aquele que você tem o teu sonho. O meu sonho, claro. Eu tenho o sonho de um 308, de um 338 Lapua. Eu tenho vários sonhos, na verdade. Eu quero saber de você. Coloca aí no comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.